O tempo foi injusto com alguns gêneros. Jogos de luta que antes eram a febre do momento acabaram perdendo seu espaço para novos estilos e poucos mantiveram sua relevância. Games de terror que tiveram seu auge no PS2 quase não deu as caras na geração seguinte. Muitas franquias acabaram ficando na geladeira por muito tempo e outras não viram o novo alvorecer. Mas assim como a primavera sempre volta após três estações, o que deu certo uma vez pode dar certo de novo. E não é à toa que vemos boa parte da moda dos anos 80 retornando. Se o gosto por roupas, estilos musicais, de cabelo e qualquer outra coisa boa do passado pode voltar, por que não um gênero tão amado quanto o Beaten Up? Aqui é o Henrique, você está no Orbe Caolho e nessa análise vamos mostrar como se revive um clássico da forma certa, trazendo novidades como uma enxurrada de nostalgia e sendo um tradicional game de seu gênero e ainda brilhando por isso. Você confere agora a análise de Streets of Rage 4. Streets of Rage 4 não tenta reinventar a roda, afinal, a SEGA aprendeu da pior forma possível como não trazer suas franquias para um novo estilo. Talvez, com medo de fazer caquinha com Streets of Rage, a franquia principal acabou ficando na geladeira por 25 anos. E talvez nunca teria dado as caras se não fosse pelo sucesso de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, feito pela Lizard Cube. A revitalização de Wonder Boy 3 deu tão certo que o próximo e talvez maior desafio da desenvolvedora foi fazer de Streets of Rage 4 uma realidade. Dez anos após os eventos de Streets of Rage 3, Woodwork City estava em paz até a chegada de um novo sindicato do crime. Blaze, Axel, Sherry e Floyd decidem investigar até descobrir que os vilões por trás de tudo isso são os filhos de Mr. X, o antagonista da trilogia anterior. E eu já vou deixar bem claro aqui que o design shonen dos vilões ficou horrível, cara. Streets of Rage sempre teve um design mais punk e tenta manter esse estilo, mas com traços de anime não serviu muito bem, pelo menos para alguns inimigos, principalmente os vilões principais. A história, como já era de se imaginar, é bem fraca, mas consegue brilhar por trazer muita nostalgia, seja por trazer personagens conhecidos como até inimigos clássicos. É impossível os fãs não ficarem empolgados quando Adam aparece para salvar todo mundo, um personagem que brilhou no primeiro game e só fez algumas pontas nas sequências até voltar finalmente e roubar a cena por completo. Quem curtir jogar jogo de luta, certamente vai fazer desse personagem um dos preferidos. Além dos três personagens clássicos, que são Axel, Blaze e Adam, agora temos dois novos integrantes. Cherry Hunter, filha de Adam que possui um foco na velocidade, e Floyd, um tanque focado em agarrões, podendo agarrar até dois inimigos ao mesmo tempo. Já é importante destacar aqui a variedade de cada personagem. Todos eles possuem golpes, velocidade, alcance, resistência e especiais diferentes, com alguns sendo até melhores em momentos específicos do game do que outros. Uma mecânica interessante que veio em Streets of Rage 3 e se manteve no 4 foram as particularidades dos personagens ao utilizar armas. Nenhum personagem usa uma faca tão bem quanto o Blaze, por exemplo, que pode fazer até combos com ela e ainda usar uma investida, coisa que os outros personagens não podem fazer. O único ponto negativo na gameplay fica para a interação no co-op. Não podemos arremessar o companheiro para impulsioná-lo a um ataque contra inimigos. Isso era algo muito útil no primeiro game, que não retornou nessa sequência, mas esse é apenas um detalhe em meio ao conjunto como um todo. O que não vai faltar na gameplay são formas inteligentes de expandir seus combos, e isso é um ponto muito importante. É necessário fazer combos longos e perfeitos, não podendo ser interrompido pelos inimigos para alcançar um rank maior na fase e liberar novos personagens ainda mais rápido. Streets of Rage 4 é praticamente uma coletânea de games anteriores, mas essa nova versão, trazendo todos os personagens de Streets of Rage 1, 2 e 3 para desbloquearmos. E não, eles não são apenas skins para os personagens, são os personagens originais mesmo, com seus movesets exatamente da sua versão de origem. Isso é maravilhoso, cara. Porém, o ponto negativo é que alguns personagens que aparecem realmente no Streets of Rage 4 só são jogáveis em suas versões dos games anteriores. Embora a campanha seja curta, cerca de 1 hora e 40 minutos para zerar no modo normal, e nem seja tão difícil assim até, Streets of Rage 4 oferece muitos modos de dificuldade mais elevados e muito conteúdo pós conclusão da campanha. Além de que, podemos sempre querer zerar novamente com amigos, seja pelo modo local que suporta até 8 jogadores, ou online até 2 jogadores. A Lizard Cube foi muito atenciosa com o co-op e nos deu a possibilidade de retirar o fogo amigo, uma característica dos beating up que muitos não apreciam e até muitas amizades foram perdidas por causa de fogo amigo, seja em qualquer outro tipo de jogo, mas principalmente em beating ups. Uma novidade interessante foi o modo PVP. Ele pode ser jogado de forma local ou online e não apresenta muita profundidade, mas é um passatempo bem divertido. O que pode acabar prejudicando essa e qualquer outra diversão é o seu modo online. Às vezes os comandos ficam com atraso e isso pode prejudicar a sua jogatina. Felizmente, esses problemas não acontecem com frequência, mas é aconselhável jogar apenas com seus amigos. Ir atrás de partidas costuma não ser muito agradável a sua experiência. Os gráficos são um primor de beleza. São bem animados, com uma direção artística bem característica da Lizard Cube. A mesma aplicada em Dragon's Trap que se encaixou perfeitamente com o cenário de Streets of Rage 4, misturando as ruas sujas de Oak City com letreiros e neon das lojas sendo acompanhados de muitas transições de cenário. No quesito visual, Streets of Rage é quase perfeito, se não fosse pelos traços em anime que já mencionei, que não favoreceu alguns inimigos, deixando alguns deles muito menos opressores que na trilogia clássica. Quanto ao áudio, minha nossa, que som. Streets of Rage sempre foi muito conhecido por sua trilha sonora, geralmente eletrônica, trazendo músicas dançantes em meio a pancadaria. Constantemente temos mudanças musicais, com estilos variados e muitas das vezes sendo dinâmicas. A trilha sonora de Streets of Rage sempre foi um pouco eclética, mas aqui isso foi elevado ao extremo. Temos desde músicas eletrônicas até algo que se parece com hip-hop. Essa variedade se dá pelas várias participações de compositores na trilha sonora desse game, e a deliciosa música-tema não poderia ter sido feita por outro além de Yuzu Koshiro, principal compositor da trilogia original. Streets of Rage 4 não tenta reinventar a roda e nem trazer novidades relevantes em comparação aos anteriores. Ele traz tudo de bom que os três primeiros games fizeram, e ainda adiciona a maior lista de personagens que já apareceu em um game da franquia. Traz muito conteúdo local e online, mas pecou na história por trazer os vilões mais franguinhos da franquia inteira. E se Streets of Rage 4 vale a pena? Vale sim muito a pena, é um dos melhores beat'em ups da atualidade, e o mais tradicional entre eles também. É um game exigente, principalmente se quer alcançar o Rank B pra cima em todas as fases. Certamente, uma verdadeira carta de amor aos fãs da franquia e do gênero. O beat'em up e outros gêneros estão voltando, e muito provavelmente será pra ficar. Já é a segunda franquia muito bem revivida pela SEGA, e agora falta ver se ela pretende arriscar em ressuscitar outros clássicos como Outward Beast e Golden Axe. Mas até lá, vamos esvaziar as ruas de bandidos punks e torcer para que a sequência desse clássico dos Briga de Rua dê as caras muito em breve. E você, tá jogando Streets of Rage 4? Curtiu o game? Deixa aí nos comentários a sua experiência, e não se esqueça de deixar o seu gostei. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal, se inscreva e ative o sininho para acompanhar tudo o que se passa aqui no Orbica Olho. E é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.